Olá, bom dia com a graça do Senhor Jesus, eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está no nosso Devocional Diário. Como sempre, todas as manhãs, nós estamos aqui de domingo a domingo, trazendo uma palavra de Deus para a sua vida e orando, todos nós juntos aqui, orando ao nosso Deus. Nós estamos numa série durante essa semana que tem o tema Atraindo o Favor de Deus. É, pastor, eu quero o favor de Deus na minha vida. Então, eu vou deixar hoje aqui mais uma chave para você atrair o favor de Deus para a sua vida. Mas antes disso, eu quero ler com você aqui no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 1, e o versículo é o de número 6. Olha o que diz esse texto. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes darei. E a louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor hoje, a palavra-chave, aquela palavra que vem do coração de Deus para o teu coração, é esta aqui. Esforça-te no Senhor. Esforça-te no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu peço para você deixar aqui nos comentários. Escreva-se nos nossos comentários. Declare de forma profética. Eu vou me esforçar no Senhor. Eu vou me esforçar no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você pode deixar os seus pedidos de oração, porque no final a gente vai estar aqui passando, lendo o teu pedido e apresentando diante do Senhor. Hoje eu tenho uma palavra bem interessante para a sua vida. Uma palavra que veio da parte de Deus para o teu coração. Certo? Mas vamos meditar. Olha só. A história aqui é o seguinte. Moisés é morto e Josué estava com medo. A grande realidade é essa, né? Ele estava com medo, estava preocupado. Aliás, não era para pouco, né? Porque Moisés foi o grande legislador, o grande libertador do povo, né? Tirando de dentro do Egito. E agora esse povo estava tão perto de conquistar a terra. E aí o Senhor leva Moisés, certo? Leva Moisés. Moisés é morto. E Josué agora tem que ficar à frente, certo? E você consegue imaginar uma responsabilidade dessa, certo? Com mais de 2, 3 milhões de pessoas na sua responsabilidade. E ele estava preocupado, né? Era para menos. Como é que eu vou vencer essas grandes muralhas aqui de Jericó? Como é que eu vou conquistar não somente Jericó, mas como toda essa terra que o Senhor prometeu, certo? Então veja que realmente era uma situação bem difícil. Porém, Deus chama Josué para uma conversa, né? E é exatamente essa expressão que o Senhor disse para Josué. Josué, esforça-te e tem bom ânimo louvado seja o nome do Senhor. O que é se esforçar, pastor? Se esforçar é pôr uma força além da sua capacidade de suportar. Exatamente isso. É ir além, né? Ir a mais um pouco, né? Caminhar mais uma milha, colocar mais uma força, certo? É superar as barreiras das limitações justamente para alcançar os seus sonhos e objetivos na sua vida. Eu acho muito interessante, sabe, meu amado, minha amada? É que Deus nunca anula, Deus não anula a capacidade humana de se esforçar e de realizar. Eu acho interessante quando a gente vê a história de Noé, por exemplo. O Senhor disse para Noé, eu vou destruir a terra com as águas do dilúvio, mas eu quero te salvar, você e toda a sua família. O que você tem que fazer? Você tem que fazer uma arca, certo? Você vai fazer essa arca e você vai entrar com toda a sua família. Então veja que a responsabilidade de construir aquela arca foi de Noé. Ou seja, Deus não anula a capacidade humana de se esforçar. Porque é assim que funciona. Deus não vai mover um dedo em seu favor naquilo que depende realmente de você. Agora, aquilo que depende de Deus, Deus vai mover todo o seu exército, todo o céu em seu favor para agir em teu favor. Por isso, meu amado, minha amada, irmã, não deixe que as lutas, não deixe, escute bem, não deixe que as lutas e as adversidades da vida sejam um limitador na sua vida. Você precisa ir em frente, vá em frente, siga firme nesse caminho. A Bíblia nos mostra que Zaqueu não se limitou à sua pequena estatura. A mulher do fluxo de sangue não se limitou à enfermidade que ela estava sofrendo. O cego de Jericó não se limitou à sua cegueira. Lembrei agora bem aqui do cego de Jericó que clamou, que gritou até ser ouvido pelo Senhor. A mulher do fluxo de sangue, ela foi se arrastando, mas chegou, venceu aquela grande multidão. Então veja que é esforço, é esforço. E tem mais, quando Deus vê o seu esforço, você está se esforçando nele, ele vai te recompensar. A Bíblia diz que aquele que se chega a Deus, crendo de todo o seu coração, se esforçando, certo? Acreditando que ele é poderoso para fazer muito mais do que você pensa ou imagina, de fato, o Senhor vai fazer acontecer um milagre, vai vir a resposta, vai se cumprir a promessa do Senhor na sua vida. Por isso eu não sei como é que você está hoje. Você pode estar dizendo, pastor, não está fácil para mim não, pastor. Realmente eu estou debaixo de uma aprovação tão grande. Tem sido tão grande a luta, a adversidades. Mas eu quero atrair o favor de Deus para a minha vida. Então te esforça. Se esforça, meu irmão. Se esforça, minha irmã. O esforço, o esforço de Josué. Olha só, escute o que eu vou lhe falar. O esforço de Josué em ir em frente, seguir em frente, fez uma nação com mais de 2 milhões de pessoas conquistarem a terra que realmente o Senhor tinha prometido. Veja, Josué foi essa porta de entrada. Josué foi essa chave principal para abrir essa porta para que o povo fosse e entrasse também e possuísse a terra junto com Josué. Você, você é essa chave que abre a porta para centenas e milhares de pessoas serem abençoadas pela tua vida, a tua família. O Senhor tem colocado diante de ti, certo? E você é essa porta de entrada. Por isso, seja forte. Seja forte, meu irmão. Seja forte, minha irmã. Se esforça no Senhor. A Bíblia está dizendo, ela é muito clara. Esforça-te, porque tu farás, olha só, a este povo, a tua família, a tua geração, certo? É herdar a terra que o Senhor tem prometido. As bênçãos do Senhor vão correr atrás de ti e te alcançarão. Em nome do Senhor. Se você crer, toma posse, porque a gente vai orar para o Senhor te fortalecer hoje, nesse dia. Para o Senhor te dar força e você seguir em frente para conquistar o que o Senhor tem preparado. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, se você está sendo edificado com essa palavra, Deus está falando com você, está falando, então, você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveite. Esse é o momento para você se inscrever. Tá vendo esse botão que está subindo? É o inscreva-se, tá vendo aí? Escreva-se. Aí tem apareceu o símbolo de um sino e a palavra todas. Você clica no sino e clica também em todas. Pronto, você vai estar inscrito aqui no nosso canal Devocional Diário. Todos os dias você vai receber uma palavra, tanto pela manhã, nós estamos aqui logo de manhã cedo, e também no final da tarde, nas nossas campanhas de oração. Falando em oração, ore com o pastor, ore o Salmo 23 agora comigo. Ore assim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitai-me e faz em verde pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça e pelo amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria amor algum porque tu estás comigo. A tua vara, Senhor, e o teu cajado me consola. Prepara-se uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Eu unge a minha cabeça com óleo. Unge a minha cabeça com óleo. E o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. E eu habitarei na tua casa hoje e para sempre. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te apresento. Cada vida que está comigo agora, Senhor. Já somos centenas de pessoas que todos os dias nós estamos aqui. Recebendo a tua palavra. Orando porque cremos no poder da oração. Eu te apresento a esta pessoa agora, Senhor. Que precisa, meu Deus, da tua ajuda. Que precisa, Senhor, do teu socorro. A tua palavra é muito clara. Esforça-te. Esforça-te. E tem boânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, meu Deus, que essa pessoa receba as forças que vêm de ti. Meu Deus, às vezes as lutas, as provações, as perseguições, Senhor. Os laços, as armadilhas, Senhor. São tão grandes, são tão pesadas. Senhor, eu te apresento a esta pessoa que está vivendo, Senhor, em ansiedade. Quantas pessoas estão aqui, Senhor. Debaixo de ansiedade. Debaixo de tanta opressão no mundo espiritual, Senhor. Existem cadeias, existem principados, Senhor. Que estão lutando contra esta vida, Senhor. Tirando as forças desta pessoa. A força, a coragem. A determinação, Senhor. A ousadia, Senhor. São pessoas que já estão desistindo, Senhor. Já estão, Senhor, ficando pelo caminho, Senhor. Mas hoje o Senhor está aqui falando. O Senhor disse para Josué. Josué, levanta-te, Josué. Levanta-te, Josué. É hora de você se levantar. É hora de você se erguer, Josué. Ah, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor falou para ele. Esforça-te, Josué. E tende o bom ânimo, porque Tu vai levar este povo a herdar esta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, meu Deus, é isso que o Senhor pode fazer pela nossa vida. Por isso eu te peço, levanta esta pessoa agora. Esta pessoa, meu Deus, que está, Senhor, no desespero. Esta pessoa que está sem força, sem coragem. Ah, meu Deus, os Seus sonhos, Seus objetivos, meu Deus. Tem, Senhor, ficado no esquecimento. Tem sido anulado, Senhor. Deus, Senhor, devido a tanta pressão, Senhor, tanta opressão na sua vida. Mas eu declaro agora sobre a Tua vida um tempo de paz. Que o Senhor vai te fortalecer. Que o Senhor vai te ajudar. Que você vai superar. Que você vai vencer e conquistar. Assim eu declaro a bênção do Senhor na Tua vida. Toda inveja, toda palavra de maldição lançada contra a Tua vida. Tudo que tem causado desânimo na Tua alma. Como se fosse um vazio dentro do Teu coração. Eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus. Receba a alegria que vem de Deus. Receba a paz que vem de Deus. Receba a força que vem de Deus. Seja fortalecido e fortalecida. Pelo poder de Deus neste dia. Assim eu te abençoo. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Mais uma chave para você vencer. E atrair o favor de Deus. É essa aqui. Não se esqueça. Esforça-te. Vai em frente, meu irmão. Minha irmã, vai em frente. Não pare. O Senhor é contigo. O Senhor vai te dar a estratégia certa, sabedoria, graça, direção. O Senhor é com você. Não temas. Mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Como disse o apóstolo Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu peço para você compartilhar essa palavra. Se Deus falou com você. Não fique só com você, não. Semeie. Compartilhe com sete pessoas essa palavra. Seja esse semeador, essa semeadora em nome do Senhor Jesus. Está vendo esse dedinho que está subindo? Isso aí é o like. Exatamente. Esse é o like. Deixa o seu like aí. Porque quando você aperta aí esse dedinho que subiu agora, que é o like. O que significa isso? Você está dizendo para o YouTube que esse conteúdo é importante. que esse conteúdo é relevante, que você indique, que você quer que ele semeie também. Ele possa espalhar, espalhar a palavra do Senhor para outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Está bom? À tarde eu estou de volta aqui no nosso canal para darmos continuidade na campanha 21 dias de Daniel. Não quebre a sua campanha. Abençoada, abençoada. Deus esteja com a gente. Eu vou estar aqui para orar junto com você e meditar na palavra. Deus te abençoe.